Galera, eu e o Lucas ficamos milionários! Isso mesmo! E agora nós somos sócios do Homem de Ferro! É! Homem de Ferro, véi! É isso! Galera, pelo menos no Roblox, né? Vamos fazer assim, ó, quem ganha? Homem de Ferro normal ou um Homem de Ferro preto com vermelho? Beleza, então. Vai ser uma batalha entre nós dois primeiro? Aham! Beleza! Oh, rapaz! Aqui nós somos... Eu sou o Tony Stark! E agora... Peraí, você não me deu nem espaço, mano! Vamos! Vamos lá! Ó, vamos lá, gente! Pegou um voltante pro prédio! Olha onde você foi! Tá valendo? Tá valendo, tá valendo, gente! É eu versus o Lucas! É difícil, tá? Onde isso deu? Voar e ter que acertar o cara, o oponente? Eu sou o Homem de Ferro, Tony Stark verdadeiro! O Lucas é um impostor que pegou uma armadura minha! Isso! Toma aí, ó! Você tá achando que você repara pra mim, rapaz? Vou lançar esse... Você pode ser bom no Box Splut! Ai! Vendei, vendei! O Homem de Ferro! Ah não, dá uma máscara, não dá não! Ficou ruim! Eu não tô enxergando nada! Agora, eu tô tentando acertar com essa máscara aqui, ó! Agora você vai ter que reiniciar! É sério, velho! Máxuíte novo! Gente, eu tive que reiniciar aqui agora! Eu tô aprendendo enquanto isso uns códigos novo! Ó, eu vou... Ó! Eu quebrei o meu bichinho! Ó! Máxuíte! Ó, gente! Eu vou pegar a Mark... A Mark 42 é a mais famosa! Eu vou pegar a Mark 85! Eu não sei como é! Ó, vamos lá, gente! Eu gosto na hora que eu pulo assim, ó! Ó! E ela vem me pegar! Olha lá, ó! Igual quando o Tony Stark cai do prédio, olha! Uh! Muito da hora! Essa aqui, pra mim, é uma das mais famosas que tem! Nossa, a internet desse carinha tá bem ruim! Ó, além de não que o cara tá! Cadê? Eu tô caçando você, velho! Ah, vamos Mark 31! Cadê tu, velho? Vamos lá, gente! Eu tô querendo explodir algumas coisas! Tô querendo explodir algumas pessoas! Ó, que Mark bonito! Eu vou te caçar! Isso! Uhul! Cadê tu, menino? Eu sou um homem de ferro azul, tá? Aham, se eu conseguir te achar? Ó, eu vou subir pra cima dos prédios, ó! Aqui tinha uma batalha! Eu vou chegar até aqui! Se o Lucas estiver aqui, ele vai ver! Ele vai levar chumbo! Hum! Tem um rapaz aqui, toma aí, cara! Ele tá colocando a armadura dele agora! Não pode! Ih, ele pulou! Vou te procurar e te matar! Toma, toma! Eu tô tirando ele, ó! Cadê? Cadê meu pai? Sabe que você que tá aqui, ó! Olha, ele é outro cara! Pega ele, cara! Eu vou te chamar, você é de Ultron! Você é o Ultron! Ô, meu Deus! Cadê meu pai? Ah, ele tá perto do meu prédio rosa! Ó, eu tô acabando com o cara aqui, ó! Ai, me acertou, velho! Ai! Ih! Tony Stark nunca peguei numa batalha! Aqui, ó, aqui, ó! Você passa aqui, ó! Ó! Ai, é você, velho! Toma aí, toma aí! Toma! É difícil acertar o Lucas! Toma aí, ó! Ó, vou acertar o máximo possível, galera! Isso! Vai lá, vai lá! Toma, toma! Tô quase acabando! Olha, a vida dele tá muito alta ainda! Eu só tô vendo a sua baixando! Ó! Uma parte da sua armadura já caiu! Calma, calma que não tá tudo perdido ainda! Ui! Eu tô aprendendo alguns batons aqui! É, ó, o cara me acertou aqui antes da minha armadura chegar, velho! Eu tô atacando os carinha aqui! Mas ele me matou, velho! Maqui! Vou pegar a Maqui 20! Ai, ai! Vem, minha peça! Vem! Eu vou dar uma hora que eu pulo assim, ó! E elas vêm até em mim, ó! Uhul! Eu tô parecendo o Patriota de Ferro! Você tá no... Agora eu não vou perder, não, cara! Eu estou com a armadura do Patriota de Ferro! Alguém acabou de cair aqui! Ó, eu tô tirando pra lá agora, velho! Ah, é você que tá aqui, velho! Ah, é você, Lu! Ó! Simbora, turma! Vamos pegar a minha! Eu tô só atacando o carinha! Ó! Eu tô só atacando você também, ó! Ah, vai ficar aí do alto, né? Você sabe que sua energia pode acabar se você ficar... Só voando! Aham! Vai! Levanta, Patriota de Ferro! Vai lá! Pega o Lucas! Ai, não! O que que é isso, velho? Eu tô dando chance! Ó! O Lucas é muito bom nesse tempo! Ele quer jogar pro Oxfrute todo dia, velho! Ai! Boa! Isso! Isso! Mayday! Mayday! Vamos lá, gente! Deixa o seu bilhão no prédio gigante! Isso! Cadê você, Lu? Ah, não, velho! Dá pera aí! Pause! 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 Pause, velho! O cara me diz o que que é pause, né? Parou! Parou! Eu perdi que nem era minha mira, mano! Não, não, não! Agora tá pronto, ó! Ativa! Calma, calma, calma! Calma! É como você fez comigo, cara! Peguei ele, gente! Aonde der, você atira! Ih! Você caiu! Cadê você? Vai! Sim! Que desculpa! Vamos agora, sério! Pelo menos uma vez! Vamos sério agora! Vamos lá, então! Vamos lá, deixa eu subir! Ó, meu leve de vida está abaixo já, velho! Ó, é... Eu vou com o Mark 43! Ó, eu tô te esperando aqui em cima do prédio! O prédio tá todo trincado! Mark 14! Vem cá, então, no prédio! Qual prédio? Aquele mesmo prédio que nós tavam! Ou você quer ler outro, você quer outro? Calma! Qual que você quer? Lúcia! Ó, esse homem de ferro! É o patriota! O meu... Eu tô com o patriota de ferro! Não, eu que tô! Eu sei quem é o senhor! Eu que tô! Pera, ele só mata esse carinha que ele vai querer atrapalhar a gente! Deixa eu matar ele... Pronto, matei! Já é, já é! Espera aí, pera aí, pera aí! Vai começar a batalha! Deixa eu pousar aqui! Tá preparado? Aham! E que comece! Que vem... Sai da frente, rapaz! Vamos lá, gente! Ai, 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 ai! Fude! Aprende a fugir também! Ai! Na canela do patriota, velho! Você não entende que esse camarada aqui é uma... É o guardião dos Estados Unidos, rapaz! Isso! Ai, meu Deus! Você é a minha dente! Vamos lá, gente! Vai ter que ser... Vai ter que ser bruto aqui, ó! Isso! Cadê ele? Cadê ele? Ai, de novo, velho! Para de me bater assim, cara! Isso é injusto! Vamos lá, gente! Ai, o cara... Ô, velho! Tem um cara me atrapalhando aqui, ó! Isso aqui é aquela batalha... Galera, onde que tem... Ô, pai! Pera, vem cá! Vem cá! Vem cá! Pera aí, tem uma... É, pera aí! Corre, corre! Ok, pera aí, pera aí! Ó! Meu Deus do céu! Tá bom! Ai, ai! Acho que é hora de fugir! Ih, a minha madura já... Ih, tá faltando um pedaço dela já, Lucas! Minha madura já tá enferrujada! Aqui! A minha... Ele perdeu uma mão já, ó! Cadê tu? Deixa eu procurar o Lucas, galera! Ó, eu tô aqui embaixo do prédio... Amarelo! Prédio amarelo ou vermelho? Amarelo! Amarelo! Vamos lá, gente! Deixa eu procurar o prédio amarelo aqui... Deixa eu pegar... Ah, tá! Amarelo! Tô em cima dele! Tô em cima dele? Aham! É hora de pegar o Lucas pra finalizar essa jogada! Vamos lá, gente! A grande batalha, eu versus o Lucas! Cadê meu pai? Já tô no chão, já, véi! Ah, já te vi! Bom, bom! Já tá começando! Tá começando já, véi! Ai, ai, ai! Levanta, levanta! 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 Isso! Ai, mas eu não tô conseguindo me defender, não, cara! Isso! Ai! Eu vou ter que voar! Eu vou ter que voar! Toma aí, ó! Toma aí! Isso, isso, isso! Acertei! Acerta! Toma aí, J, Martista, F! Isso! Receba! Receba! Calma, calma! O meu bugou! Ah, agora o bugou, né? Toma aí, ó! Ele tá com a Mach 42 também, cara! Isso é a Mach 42? Não! Como você regenerou todo o vídeo também? Eu não tenho mais a minha mira, não, ó! Minha mira já era! Não! Não faz isso, cara! Não! Você acabou com a minha armadura Mach 42, hein! Eu tô... Eu tô te matando no soco! Eu não posso mais voar! Eu não posso mais me mexer! Eu te matei no soco! Seu mubi! Calma! Agora é na vida real! Galera, deixa o seu like e se inscreva no canal! Vem cá! Eu tô te matando! E aí